E aí galera, beleza? Então, hoje a gente tá com o Fox aqui, a gente vai instalar as lâmpadas de LED corretamente Na verdade o cliente já tava com essas lâmpadas de LED da Philips instaladas no carro Mas a linha de corte não tava correta, então a gente vai fazer aqui uma alteração pra deixar a linha de corte retinha E também vamos fazer um comparativo colocando a lâmpada original e uma de LED da Philips pra vocês acompanharem comigo Beleza galera? Então vamos lá Aqui ó, a gente tem ele com lâmpada original E aqui com o LED da Philips Vou mostrar pra vocês, ó, uma coisa bem legal Aqui a gente tem o corte original, ó, notem que ele vem e sobe aqui, certinho A de lá da Philips, aquela ali até que tá bem alinhada, mas a que tava do lado de cá, ela tava sem essa linha de corte Pois na instalação não instalaram muito certo E acabou ficando com a linha de corte toda embaçada, sem dar essa linha de corte com o nosso dote europeu Então vamos só fazer uma medição aqui rápida Pra mostrar pra vocês que vale a pena colocar essa lâmpada Aqui do lado original Aqui do lado original, a gente vai ter, ó 3.230 lux Do lado com o LED, ó A gente tem, ó 5.000 Deixa eu sair da frente aqui da luz 5.110 lux 5.100 lux, é verdade Então o que eu vou fazer agora pra vocês é mostrar a lâmpada comum, como que funciona A lâmpada comum Ela tem essa basezinha H7 Filamentozinho, normal A diferença da lâmpada comum Que ela consegue jogar a lâmpada em toda a parábola Nessa parábola lá, ó A lâmpada da loja, ela joga iluminação em toda a parábola O que que acontece com o LED O LED eu vou mostrar pra vocês, ó O LED Ele joga iluminação desse lado E joga iluminação aqui do outro lado Então Exatamente nesse meio, ó A gente fica um pouco sem iluminação Então se a lâmpada não for de boa qualidade Ele vai dar falhas na iluminação No farol refletor isso não acontece tanto Mas no projetor Que a cúpula é bem pequenininha Tipo a do alto assim E precisa daquela reflexão completa Na lente elíptica do projetor Então O LED acaba Esse tipo de LED aqui Não se acaba saindo bem E teria que ser um LED 360 graus Com a iluminação tanto aqui Quanto aqui Então, ó Pra fazer um ajuste perfeito dessa lâmpada Ela vem, ó Com Essa angulação aqui, ó Que você tem que encaixar ali Ele tem Três parafusos Um aqui Outro aqui E outro aqui Essa lâmpada Ela tá com umas marcas Porque O outro rapaz Que foi fazer a instalação Acabou não instalando ela corretamente Acabou deixando ela com algumas marcas Mas agora a gente Já alinhou o foco aqui, ó Por exemplo, aqui no Fox Ela vai trabalhar aqui, ó Com 5 graus Exatamente Onde tá aqui, ó Tem o zero aqui Um tracinho depois do zero Pra dar o corte perfeitinho Essa lâmpada também Interessante Pra quem não sabe como que funciona Ela é de rosca Vou mostrar aqui pra ela Pra vocês, ó Ela não tem Cooler Deixa eu tirar ela aqui do lugar E ela Passa o contato aqui, ó Nesses dois pontos Ele passa o contato Lá na plaquinha De dissipação de calor Beleza, galera? Então a gente vai fazer a instalação aqui E mostrando pra vocês O resultado final Ó, galera Aqui, ó A gente vai encaixar a lâmpada A gente deixa os três parafusinhos soltos Pra gente poder Encaixar E ajustar o foco Depois que ela estiver encaixada A gente vai Detectar qual é a melhor posição aqui, ó Do foco Depois a gente tira e aperta os parafusos Ó, galera Agora eu vou mostrar aqui pra vocês, ó A regular de angulação, ó Da linha de corte Qualquer movimentozinho que a gente faz aqui, ó Na lâmpada A gente mexe aqui Na linha de corte Ó Qualquer movimentaçãozinha mínima Ele já movimenta a linha de corte Então o ideal aqui é você colocar o carro de frente pra uma parede E regular o facho aí Até ficar igual ao original Beleza, galera? Ó, galera Finalizamos a instalação, ó Vamos pegar aqui a iluminação Até o corte, ó Vocês já conseguem ver Que o farol mesmo com o LED A gente já tem, ó A linha de corte Ó Sem ofuscar quem vem na direção oposta Vou mostrar agora o resultado aqui na parede Esse foi o resultado aqui na parede, ó A linha de corte venha Lá Sobe Deixa eu tentar Colocar aqui pra vocês um pouco mais de brilho Pra vocês verem melhor Quando a gente tem mais brilho aqui na câmera Dá pra ver melhor Ó Ele vem Sobe O outro também vem Sobe Vamos dar o alto O alto também a gente Recentralizou ele Deixa eu tirar um pouco do brilho Vamos dar o alto aqui, ó O alto tem que bater um pouquinho acima do corte Pra dar uma iluminação correta Beleza, galera? Então esse foi o resultado aqui Com Os kit LEDs da Philips A iluminação, ó Ficou gerando 5.350 lux A iluminação bem forte Bem concentrada aí Em toda a sua linha Em toda a sua linha de corte Beleza, galera? Então, ó Esse aqui foi mais um trabalho que a gente fez Já deixa teu like aí Vai se inscrever no nosso canal E é isso aí Tamo junto Fiquem na paz Valeu Fiquem na paz